Quem provoca com desdém Quem ri sem saber bem Quem do outro lado vem São heróis de uma nação São raças, são paixão Manto sagrado irmão Nemo fazia aquecimento Os gringos desdenharam Gozaram um momento e num momento Se acharam em pleno sol nascente Pensaram realmente que era fácil de dobrar Júnior tomou logo a palavra Mandou o papo reto Propondo boleada na cambada de seletos Ingleses arrogantes serão ignorantes Quando o jogo terminar Entram os times no gramado Nas terras de Akira Equipes lado a lado Tiraram caroquira A bola taulando O nego atacando Tocando sem parar Zico põe no ponto futuro Pra Nunes que partia Lá ia no escuro Era ensaiada Ele sabia Vai Nunes decidido Goleiro já vendido É um a zero no placar Gringos não vem a curta bola De roubos na partida A lida que vigora É a derrota Senta e chora É falta pro Flamengo Atrás de mais um tempo Lá foi Zico pra cobrar Chuta goleiro da rebote A bola é teimosa Vem rico tanto bote Mas ela é caprichosa Até que finalmente Adilho sutilmente Cotuca pra marcar Segue o baile rubro negro Quarenta e um minutos De luto Já tão cedo Seu rival é diminuto É fato A bola pune De Zico para Nunes Que fuzila pra ampliar Jogo nos pés dos flamenguistas A tonita Europa A tropa calculista Se rendendo aos cariocas Ovinhos e canetas Chapéu, toque de letra Até o jogo terminar Passa todo o segundo tempo O mengo só tocando Inglês e só correndo A hora vai chegando Os gringos derrotados Flamengo é consagrado Com festa no Japão Jôsico quem comandou Nunes foi quem marcou Adilho completou Jás, Rival, fico pra trás Vermelho e preto é mais Os onze samurais E... A... 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 Amém